A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é isso? Então, eu vou falar sobre isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas não é possível, mas não será nem o melhor. Então, eles vão se ver com a Bíblia, mas não vão se ver com o que acontece. Mas quando a gente está aqui, pra lá, o que a gente está aqui, é um negócio de ser capaz de fazer isso. Então, a gente está falando sobre isso, e a gente não consegue fazer isso, mas não tem nada, não tem nada. A gente não tem que fazer isso, porque a gente não tem que fazer isso, mas não é isso, As vocês pensam, quando vocês pensam, eles pensam, quando estarem amigos, eles pensam, então... se eu Nolan os anos atrás foram feitos que a gente ali e se a gente levanta até mal o dia. Eu estou dizendo que eles foram feitos de vida, mas as pessoas que estão feitos de vida, eles foram feitos para ficar. Mas... quando eles não vão até os dias, eles ficam pesadas no meio. O que é isso? A primeira vez, a família se torna um filho muito mais feliz. Porque quando a mãe se sente, quando o filho se torna, estão com a família, porque não é assim. Quando a mãe se torna, a morte, quando a mãe se mora, a mãe se torna, E aí Então, o que você quer dizer, é que você quer dizer, E aí Amém. Então, o que é isso? O que é isso? Ele meat assim como ela pode dar a caminho. Quando ele milháб O que é o que é? O que é isso? quando se vive na nossa vida não vem evitando a minha vida, àsEMA foi revenge müssen do mundo entrar mais explícita pesce De acordo com o relacionamento desse mundo, era grande como 어떻게 WILLIAM quer fazer, era grande como o renforto, retreatos negativos com tudo isso Porque as pessoas que estão encontrando a vida brasileira, eles estão atingindo as pessoas que têm vida de pessoas. Mas quando o nosso país estávamos atingindo, eles estão atingindo as pessoas que estão atingindo, eles estão atingindo as pessoas que estão atingindo as pessoas. Amém. é um tremendo dinheiro na nossa vida. Só que só quando a gente etre não tem mais nada, eles eles não têm mais de diferença em todos eles, mas quando eles conseguem têm mais de segurança, eles perguntam de que que eles possam essa vida. Só que eles conseguem fazer um minuto como se não tiver, mesmo que quando a gente não tem mais de segurança, eles não têm mais nenhuma informação. Nós não temos comunicado isso, muitos deles não têm mais de segurança. O que é o que é o que é? Ainda não. Não, 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 não. A gente não sabe o povo, mas o povo não tem a uniform. A uniform do povo, ela não sabe mais. A gente não sabe o povo e o povo. Então, vamos lá. Temos que ele não sabe o povo. Mas, a gente que nos sabe que temos que atrever as diversas. O que é isso? Eu, quando você usa o advogado, você sempre tem de uma pergunta difícil, você não precisa de uma olhada de sucesso para ter um avião, você não tem de uma olhada de sucesso. Assim, se você estiver com dicas, você não tem mais pra deixar isso. Porque ela não precisa fazer coisas, você não tem muito de uma olhada de sucesso para a nossa luta. Mas se não se for, você não vai deixar isso. Você não tem mais pra deixar isso. o que é o que é isso, porque eu acho que é esse grande saldo, eu não tenho que ter muito tempo, quando eu não sei se que tem um espaço, o que eu quero dizer? Eu não gostei, porque eu não gostei, porque eu não gostei do tipo de atalão, porque eu não gostei de dar um tempo de atalão, eu não gostei de não gostei do tipo de afinal, mas eu não gostei de me ajudar a falar com os amigos, porque eu gostei de que você gostei, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 é o que não tem a vontade de ser ativado mas que ela não tem a vontade mas vão se arrujar mesmo que a gente entende mas se mantém sempre a gente e mais ou menos então esse objetivo não acessou esse objetivo isso é mais negativo e novamente o que é que a gente vai ser ajudado a gente Então para todos nós, a gente vai até lá e assistir. Isso começa a fazer com gente para fazer isso. Você pode ter que fazer isso aqui. Então issorica de hoje, Eles têm uma coisa que há para o pai e curie o meu filho. Vocês têm um prazer em casa. Essa já está com muita coisa com спасибо. Mas elas estão esperando. Depois de fazer isso que eles fazem muito. Então eles têm uma coisa que eles fizermos aqui. Mas eles têm uma coisa que eu tenho para pagar. Então, como ele sabe, você tem nada de um professor. Você tem nada de um professor. Lung-tinh-af resto de homens, eu digo que é duro malncóliamento. As pessoas, quando falam sobre isso aqui, acessem de conteúdo. eu não me esqueço, quando eu não me esqueço, eu não tenho nada, aprendi a minha vida, meus ingresos e também, eu tenho uma tanda, mas eu não tenho nada para mim e eu não tenho nada... então eu vou ver com isso, eu vou mostrar que vocês estão aqui e vocês finiam, eu não tenho nada, eles são assim, qualquer um dia eleva, mas um prazer estrangeiro. É isso aí, mas porque eu acho que o senhor é um prazer sobre isso. Mas algo que só outras pessoas vão ver. Mas, o que você tem aqui para olhar para mim, eles vão estar lá no livro, eles vão estar com certeza que tinha então isso também. Isso também faz o Senhor que ninguém está na terra. Mas o Senhor Deus decidiu, E eles dizem que as pessoas não se vão se descer. Não se você não se vê em que você não se vê. Mas eu vou falar sobre isso. Então, eu vou falar sobre isso. Então, eu vou falar sobre isso. Como quando eu não vou falar sobre isso, Enquanto a gente se mandou aqui na sede ontem E a gente se mandou sobre osция bzw se mandou a gente o uma terra warra por quê e o atrevo Se isso lê a gente se mandou E a gente pronta para sair mas não está É a nossa vida Quando a gente se mandou Pela gente o kinder E a gente wandou E a gente se mandou A gente se mandou Pra gente se mandou Se mandou e aí é é é é O que é o que é o que é o que é? que não se cumpriram. Bem, vocês já estão calçando de mim, eles não estão aqui prontos. Isso é muito importante, no qual é o que eu tenho. Isso é muito importante. Então, se eu não fazer isso por mim, não me importo. Então, eu não vou fazer isso. não vou fazer isso. Então, para você, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso! Isso não é uma coisa, para vocês, que a gente vai se encontrar com o pessoal que é a galera. Então, a gente não acha que há, não é? Não ou não. Haleu-me? Não. Vai virá, e se você não consegue se sentir muito alto. Não é? A pessoa mais se sentir muito forte, não é? Fale-se irá em um lugar do mal que o que a gente está me amando. Depois temos que se sentir, ou não tem uma coisa do que o que a gente está me amando. Temos que não são pegos. O que é isso? ... ... ... ... ... Então, eu acho que a gente não sabe o que a gente não sabe. Quando a gente está fazendo isso, a gente que está fazendo isso, mas não está fazendo isso. Então, vamos lá, a gente que aprende, olha aí... A gente que aprende, a gente que aprende, a gente aprende a sua habilidade, a gente aprende a sua habilidade. A gente aprende a sua habilidade, O que é o que é? Então, a gente tem que fazer isso. Então, a gente vai falar sobre isso. Mas também a gente vê que esse tipo de coisa é maravilhoso. O que é que é que é esse tipo de coisa? A gente usa a colorexia, mas depois de fazer muita coisa, porque a gente vê que ela não está. A gente vê que ela não está dando muita coisa. A gente vê que ela não está dando pra ela. Quando ela está dando pra ela, A mãe Iglesias também responde. A mãeveu de sozeira e fica como falta. A mãeveu de sozeira. A mãeveu de sozeira. Quando a mãeveu, cando de sozeira. Uma mãe de sozeira da minha receita. A mãeveu de sozeira. A mãeveu de sozeira dizendo que é uma mãe que não tem saúde. Essa é a morte de Deus. e o povo já é uma pessoa nas ruas, outra pessoa fica do seu nicho, ele fica do seu nicho, ele fica do seu nicho, ela fica do seu nicho, e tem seu nicho. Então a gente entra com o intestino, assim, aí o povo, como o gente, então a gente tem que ativar o cheio de orçamento. Mandos da igreja e tem para a vida. A vida é muito raised na vida. Mandos da igreja e não acredita que seja mais legalmente, Mas, e do mundo, e o mundo está por uma criança, mas tem l loyalmente, mas o mundo está safando. A vida é muito mais ou menos. Você não vai saber se você quiser, não vai saber se você quiser. Agora, imusas, se você quiser ver você não vai saber se alongar, se você quiser ver você. Você já pode ver se você quiser novas e você quiser ver... Você pode ver se você quiser. Mas eu nunca vou ver. Uchi de ser uma 잘inha. E aí E aí E aí E aí Mas, sim, o momento e o que sozinha não conseguiu, não conseguiu. Então, eu não me lembro de dizer que ele estava assim. E assim, o que aconteceu com ela foi um grande dia. Quando eu assisti o cara, ele vai ao lado do outro lado, além dos anos atrás, o que acontece, eu não fiquei gostado. Aí, eu estava com uma faculdade de falar uma grande coisa. Aí eu estou pegando o que estava interessado. Mas, o que eu estou querendo, quando eu estava passando, O que é isso? Então, o que você quer dizer, é que você quer dizer, O que é isso? A gente não sabe o que é 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 o que é. Então, o que vocês acham, é que o que vocês acham, é que vocês acham, Deus te abençoe. 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 E te abençoe. Mas uma vez. Você é assim, Quando você vai te ver, Deus te abençoe. Quando você resta calma, você se corre o평, E aí, o que é que é isso? Que... A flor naquem, a tecnaquem, Um mirza, Aitua de Mosao que a análoga um goce, Aitua de a tebocha, Aitua de a pôrcha, A teb. Son... Ningcam de Inzo e Kruancar, Zé botlis this no magic de Ixile rocon, Tchitlá a treta púnica, Tu a du migatoum vete, Isso significa que é um que você aver ligado. Então, você não vai decidir se derrubar. Aí ele diz que quer dizer, eu vou colocar aqui que você pudesse dar uma exceção de pessoas. Não vai ser assim, porque você vê que não é a gente, você não vai scientist mesmo, você não vai passar lá para preencher o bêquo. A gente não vai passar por aí. Bom, eu já tinha mandado muito muito bom Sintenho, como eu já estava lá Eu tivesse visto que euçois seus livros Não! Então, aqui é o que eu vou falar? Eu vou falar Olha, ele já vou falar Então, eu vou falar com o que eu vou falar E é? Eu sei que você fala de uma escrita de mim? Eu tenho uma empanada morre como você sabe. Eu tenho uma empanada morre de falar com um filho. Mas nós temos que ir para nós, poderíamos ter uma vida mais e se ver. Mas por isso que eu não tenho nada, eu tenho que falar com isso. Nós temos que sermos no menos, eu tenho que fazer o nosso junto. Eu tenho que ter muito tempo, eu tenho que fazer isso. 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 A gente não precisa mudar de vida, mas não fazê-la. Mas, ele disse que estamos acertando o nosso canal. Nós temos que tratar de ficar com ela com você. Aí nós temos que ver a imagem de retic riche fracassi. Vamos lá? Você tem que estar com o professor, vamos lá pra fazer o que você está fazendo. E aí O que é isso? O que é isso? O que é que você está fazendo? mas para quem descanse, nós falamos sobre a figura, que não falamos como erros do outro lado! Uso é que tudo está sinto. Que todos estão se estendendo. Elas são muito grandes. A gente não fala aqui um outro canal, é que os meus filhos que se querem falar de si ricos E aí Emocional needs for order and sensitivity. We can't make any sense. We can't make any sense. We can't make any sense. If we have a child, we can't do it. I want to be in this life. Then, we don't have to sin. We have to access to our child is in the help of the world. O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?